Mais de 6 mil pessoas participaram da palestra ministrada pelo historiador e professor da Unicamp, Leandro Karnal. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Parque de Exposições em Francisco Beltrão. A palestra teve como tema a ética nas corporações e foi promovida pelo Conselho Regional de Administração com realização da Unipar e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. São mais de 6 mil inscritos para ouvir a palestra do professor Karnal. Mostra o compromisso do Conselho Regional de Administração e da Unipar com o desenvolvimento do ensino, da educação aqui no sudoeste do Paraná. Isto foi criado a questão de um ano atrás, na plenária do Conselho, onde se identificava o momento que nós estávamos vivendo. Crise política, crise econômica, crise moral e, no nosso caso, de administradores, crise de gestão, porque se a gestão estivesse nesse país não chegávamos do jeito que nós estamos. Mas, fomos a mais fundo, analisar o porquê dessa crise de gestão. E nós chegamos à conclusão que tudo isso estava baseado na ética. Nós entendemos que, como a OAB se posiciona de alguma coisa, o Conselho Regional de Administração também tinha que se posicionar perante esse problema que, para nós, é fundamental. E entendemos que a ética, cada um de nós a faz, entendendo que a maneira de se posicionar perante as várias situações que nos apresentam, aquele é a ética que você pegou no seu berço, na sua cultura e assim por diante. De acordo com o prefeito Antônio Cantelmo Neto, falar de ética neste momento em que o país vive é de extrema importância. Talvez a maior da história de Francisco Beltrão é realmente a presença aqui do Leandro Karnal, falando de um assunto tão importante para o momento que é a ética, não é? E em um momento especial que o país está precisando dessa reflexão. Então, eu só quero agradecer, em nome de toda a população de Francisco Beltrão, ao Conselho Regional de Administração, na pessoa do Dr. Gilberto, que é o presidente, e igualmente à Unipar, a Universidade Paranaense, na pessoa do professor Claudemir, que está proporcionando em parceria com a prefeitura esse belo acontecimento que nos enche de orgulho. Para o professor, as corporações estão utilizando o discurso da ética por estar diretamente ligado à eficácia e ao lucro da empresa. Hoje ficou percebido por muitas corporações que, por exemplo, o discurso de ética ambiental, de responsabilidade com o meio ambiente, não apenas ele é muito importante, como ele pode agregar lucro e valor à marca. Nós temos marcas de produtos, especialmente de produtos de beleza, ou produtos cosméticos no Brasil, que estão associadas ao discurso da prática ecológica responsável. Nós temos marcas que ganharam avanço, agregaram valor à marca, porque demonstraram sua preocupação em excluir práticas não éticas, como trabalho infantil ou formas similares à escravidão. E nós temos marcas que se tornaram visadas na imprensa, porque mais de uma vez descobriu-se que seus fornecedores, por exemplo, em indústria têxtil e confecção, usavam mão de obra, por exemplo, de bolivianos ilegais em São Paulo. Isso atingiu grandes redes no Brasil. O que os empresários estão percebendo, de forma muito coletiva, é que ética não é mais uma pregação de filósofos ou de moralistas, mas ética é também uma maneira de fazer sua marca vitoriosa.